Em Augusto Pestana, a Ema Terra Ascari e o Governo do Estado ofereceram uma capacitação em piscicultura para agricultores familiares contemplados no período de 2020 a 2021, com açudes construídos com recursos do Programa Estadual de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural. Participaram da capacitação agricultores de seis municípios da região de Ijuí interessados no cultivo de peixe. A capacitação que acontece hoje é redirigida para aqueles agricultores que foram incorporados ao Programa de Construção de Açudes em 2020 e 2021, pelo Governo do Estado. É um programa que foi desenvolvido e aqui na região nós tivemos a construção de 148 açudes e aqui hoje nós estamos convidando um grupo desses que estão trabalhando com criação de peixes. A principal questão da psicologia é o conhecimento. Nós temos com o gado de leite conhecimento em uma espécie, com os suínos em outra espécie, com aves em algumas espécies. Em peixes, cada peixe é uma espécie e se nós não conhecemos bem a teologia, a forma de criar as necessidades de cada espécie, nós não vamos ter sucesso nessa profissão. Tem muito mercado para o peixe, tem muito espaço, tanto a nível local, abastecimento comunitário, abastecimento municipal, quanto a produção de pescado para abastecimento a nível nacional e a exportação.